Elimine de sua vida Pessoas imaturas Elas culpam as outras pelos próprios fracassos Pessoas negativas Costumam criticar as outras E se alimentam dos seus fracassos Elimine de sua vida Pessoas cínicas Consideram seus semelhantes como estímulos Estúpidos e incompetentes Pessoas fofoqueiras Elas propagam intrigas e mentiras Sem preocupar-se com as consequências Elimine de sua vida Pessoas hipócritas Elas traem a confiança que as outras depositam nelas E produzem relacionamentos tóxicos Pessoas invejosas Elas tentam atrapalhar a produtividade E o crescimento das outras Além de se opor ao seu sucesso Elimine de sua vida Pessoas tiranas Elas querem controlar tudo à sua volta Além de serem desconfiadas Muito exigentes E teimosas com os outros Elimine de sua vida Música 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 A CIDADE NO BRASIL